Hoje eu vou falar sobre uma das raças mais populares e simpáticas do mundo, o Boston Terrier. Você sabe como surgiu esse cãozinho de olhos grandes e focinho achatado? Você conhece as suas características, personalidade e cuidados? Você sabia que ele é chamado de ancão americano gentil? Então fique ligado neste vídeo, porque eu vou te contar tudo isso e muito mais. O Boston Terrier é uma raça originária dos Estados Unidos, mais especificamente da cidade de Boston, no estado de Massachusetts. Ele é fruto do cruzamento entre um budo de inglês e um terrier branco inglês, que aconteceu por volta de 1870. O resultado foi um cão de porte médio, com pelagem preta e branca, cabeça grande e arredondada, orelhas eretas e cauda curta. O primeiro exemplar da raça foi chamado de Jude, e ele é considerado o ancestral de todos os Boston Terriers atuais. A raça foi reconhecida oficialmente pela American Kennel Club em 1893, sendo a primeira raça americana a ser registrada. Desde então, o Boston Terrier se tornou um dos cães mais queridos e admirados do país, sendo inclusive o mascote oficial da Universidade de Boston. Ele também ganhou fama internacional, sendo apreciado por pessoas de diferentes culturas e estilos de vida. Mas o que faz do Boston Terrier um cão tão especial? Bom, existem vários motivos para isso. Um deles é a sua aparência única e charmosa, que combina traços de um cão robusto e atlético com um rosto expressivo e fofo. O Boston Terrier tem um corpo compacto e bem proporcionado, com um peso que varia entre 4,5 e 11 kg, e uma altura que vai de 38 a 43 cm. A sua pelagem é curta, lisa e brilhante, podendo ser preta, tigrada ou selada, marrom escuro, sempre com manchas brancas no peito, no focinho, na testa e nas patas. A sua cabeça é grande em relação ao corpo, com um crânio largo e plano, um focinho curto e quadrado, olhos redondos e escuros, orelhas pequenas e eretas ou semi-eretas, e uma boca com dentes alinhados ou levemente prognatas. A sua cauda é naturalmente curta ou cortada na base. Outro motivo que faz do Boston Terrier um cão incrível é a sua personalidade alegre e amigável. Ele é um cão muito inteligente, curioso e brincalhão, que adora aprender coisas novas e se divertir com os seus donos. Ele também é muito carinhoso, leal e sociável, se dando bem com crianças, outros animais estranhos. Ele não costuma latir muito, mas pode ser um bom cão de alerta se perceber algo suspeito. Ele também é muito sensível ao humor das pessoas, podendo ficar triste ou feliz dependendo da situação. O Boston Terrier é um cão ideal para quem mora em apartamentos ou casas pequenas, pois ele não precisa de muito espaço nem de exercícios intensos. Ele se adapta bem a diferentes climas, mas prefere ambientes frescos e ventilados, pois pode sofrer com o calor excessivo ou com o frio extremo. Ele também não precisa de muitos cuidados especiais com a sua pelagem, bastando escová-lo uma vez por semana para remover os pelos mortos e manter o brilho. No entanto, ele precisa de atenção com os seus olhos, que são grandes e salientes, podendo se machucar facilmente ou desenvolver problemas como conjuntivite ou úlcera de córnea. Por isso, é importante limpar os seus olhos diariamente com um pano úmido ou uma gase esterilizada, e levá-lo ao veterinário regularmente para fazer exames oftalmológicos. O Boston Terrier também precisa de cuidados com a sua alimentação, pois ele tem tendência a engordar se comer demais ou se não se exercitar o suficiente. Por isso, é recomendado oferecer a ele uma ração de boa qualidade, adequada ao seu corte, idade e nível de atividade, e evitar dar-lhe petiscos ou restos de comida humana. Também é importante controlar a quantidade de água que ele bebe, pois ele pode ter dificuldade para respirar se ingerir muito líquido de uma vez. Além disso, ele pode apresentar alguns problemas de saúde comuns à sua raça, como alergias de pele, luxação de patela, surdez, catarata, epilepsia e síndrome braquicefálica, que é um conjunto de alterações anatômicas que afetam as vias respiratórias dos cães de focinho curto, causando roncos, espirros, tosse e falta de ar. Por isso, é essencial levar o seu Boston Terrier ao veterinário periodicamente para fazer check UPS e vacinações, e seguir as orientações do profissional para prevenir ou tratar essas condições. Mas não se assuste com esses possíveis problemas, pois o Boston Terrier é um cão muito saudável e resistente, que pode viver entre 11 e 13 anos, ou até mais se for bem cuidado e amado. Ele é um cão que traz muita alegria e companhia para os seus donos, sendo um ótimo amigo e parceiro para todas as horas. Ele é um cão que conquista a todos com o seu charme e sua simpatia, sendo um verdadeiro cão americano gentil. E aí, gostou de conhecer mais sobre o Boston Terrier? Você tem ou gostaria de ter um desses em casa? Então deixe o seu comentário abaixo, compartilhe este vídeo com os seus amigos e se inscreva no meu canal para não perder as próximas curiosidades sobre cães. Até a próxima!